Olá, bom dia a todos, são quase 10 da manhã e hoje acordei às 7 e pouco, foi muito cedo porque onde fui para a cama às 11 e pouco, porque estava muito frio e também dei meu coração forte e pronto hoje o tempo está bom, mas está tipo ainda a calor de frio muito má e pronto hoje eu vou estar aqui a gravar uma receita que é de ervilha, xerife, batata e frango, que é dos Açores que é muito bom mesmo e eu gosto ao mais isso, tipo há pessoas que comem ovo, que vem para o ovo tipo é com o ovo meio escharfote, o que é bom e pronto, hoje é isso, vai ser comida muito boa, ok? Eu tinha aqui um megote pronto aqui embaixo, então pessoal, bora lá e já se inscreve no canal e já deixa o like, ok? Muito obrigado e bom dia e bora lá. Aqui temos batata, ervilhas, xerife, ovos, pernas de frango, sal, alho, pimenta, cebola moída, pão, azeite, polpa de tomate, massa de pimentão e vinho tente. Agora eu vou ver para o refogado aqui. Eu vou abrir aqui o linho em primeiro lugar. Vou abrir aqui, isso deve ter uns 2 segundos. Vou abrir aqui um pouco. E aí já volta. Então pessoal, eu vou abrir aqui o S&T em primeiro. Vou botar aqui um pouco limpo. Pronto. Pronto. Eu vou abrir aqui a cebola moída. Achei um pouco, que está a primeira sem. Ok. Vamos agora. Eu vou aqui a ficar uma na marcha para trazermos aqui aqui. Neste um pouco. A frota essa placa tem um pouco de cheiro muito bom, como vocês sabem. Agora eu vou pôr o óleo. Ok, ela está aqui já. Ela está médio porque ela estava no frigorífico. Ela vai levar uns cemunhos e está bem. Vou pôr a câmera mais para aqui assim. Espelha aqui o óleo, que é para o gosto em todo o sítio. Esse vídeo vai ficar mais longo, porque hoje eu vou descrever a falsa comida. Nós sabemos que o chão está em um nível mais longo. Agora a pimenta, que é assim. Eu vou pôr a tomate. É tipo um pouco de cebola. Eu vou pôr. Ela está aqui. Ok, assim. Ela não vê, ela não é rio lá. Ela conta assim. Eu acho que é um tipo de biscoço de bolo que faz, mas assim. Eu vou até com um pouco, já que eu vou colocar a polpa, of course que o líquido absorve o calor. Então agora eu vou deixar o tempo para levar a polpa. Agora eu vou colocar aqui a massa de pimentão. Agora eu vou colocar um pouco de massa de pimentão aqui. E uma só colher, ok? Por sinal, esse aqui é muito dulce. Por isso é bem melhor. Agora o vintage. Aqui assim, ó. Muito bom. Depois quando isso ficar tipo um pouco mais... Mais... Pronto. Depois eu mostro. Pronto. Pronto. Depois eu vou colocar aqui a tampa. Pronto. Eu vou colocar ali um pouco mais antes, senão um pouco mais acaba. Pronto, eu vou colocar aqui a água. Pronto. E assim com algo assim. E ta palmoçada que um pouco. Porto agora vou fazer aqui as ervilhas e as batatas. Pronto, só retirar a vã, eu já puse o sal e está bom já. Agora vou pôr os ovos. Agora vou pôr os ovos. Agora vou pôr os ovos. E já está pronto, agora é só pôr o prato. E assim fica o nosso prato de hoje. Uma perfeita, autêntica arte meia. Agora é só aproveitar o dia porque está muito frio e ver filmes o resto do dia. Agora vou pôr os ovos. Agora vou pôr os ovos.